Nessa aula número 7, nós traremos algumas ferramentas extremamente importantes e que trarão maior agilidade ao trabalho. Uma delas é o desfazer, o refazer, o copiar informações de um projeto DWG para outro arquivo dentro do seu ponto topo, mantendo coordenadas de origem ou colocando em coordenadas variadas, aí realmente vai depender do que vocês têm interesse. E por fim, o recortar. Então, eu não quero mais que nenhum objeto esteja em um arquivo, eu quero que tudo vá para o outro. Tudo isso vocês conseguem fazer dentro do métrica topo. Então, a primeira ferramenta que nós iremos ver é a ferramenta do desfazer. Então, pensam no seguinte cenário. Aqui eu tenho um arquivo pequeno, 10 pontos, e eu vou ligar o perímetro dele. Muitas vezes, os arquivos que vocês têm acabam sendo muito maiores do que esse. 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos. E pense que você está fazendo o comando da polilinha e unindo os pontos. E lá no final, sem querer, vocês acabam clicando fora do ponto. A gente tem algumas opções para corrigir isso daí. Opção 1. Excluir tudo e começar do zero. Gasta muito tempo e é trabalhoso. Vocês já fizeram esse trabalho. Opção 2. Finalizar a ferramenta, eliminar esse vértice criado e criar uma nova polilinha para depois unir. É um pouco trabalhoso, mas evita retrabalhos. Ou a terceira opção, que é o desfazer a ação. Ainda com o comando aplicado, estamos ainda na polilinha, podemos vir na linha de comando e usar a ferramenta undo. Na linha de comando pode ser dada como uenter. O que aconteceu? Esse segmento de reta novo que havia sido criado, ele foi retirado do vértice de origem. Aquele vértice que foi clicado sem querer. E nós voltamos a ter a mesma mobilidade. Parto para o 6, para o 7, para o 8, para o 9. E aí eu finalizo a minha polilinha. Então é uma das formas que você tem de não precisar refazer todo o seu trabalho. Vamos pensar no seguinte cenário. Não era isso que eu queria ter feito. Poderia apertar o uenter de novo. Ele vai eliminar agora a nossa polilinha, que foi o último comando aplicado. Eu poderia redesenhar. Ou ainda, posso vir aqui no nosso atalho e refazer. Ah, eu excluí a polilinha sem querer. Refiz ela. Ah, mas realmente eu deveria ter excluído. Voltei. Vocês podem fazer aí, para quem já está acostumado, para comando de atalho. Então, ctrl-r ele refaz, ctrl-z ele desfaz. Não precisa digitar nada na linha de comando. É simplesmente comando de atalho. Igual quando você trabalha com documentos. Vou copiar, ctrl-c, ctrl-v. A gente vai ver isso daqui na nossa próxima etapa, inclusive. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo. Temos o nosso projeto já desenhado. E eu desejo copiar essas informações, copiar esses meus dados. E colar num novo arquivo DWG, para nós darmos sequência a uma etapa do projeto. O que nós podemos fazer? Selecionar parcialmente, ou selecionar todos os objetos. Desejo copiar para um novo desenho. Ctrl-c. Vou pelo teclado. Ctrl-c. Eu desejo copiar o meu desenho para o mesmo arquivo DWG. Aí é o copy. É esse copiar. Então é importante nós fazermos essa diferenciação. Quero copiar no mesmo desenho. Venho em copiar. Não quero copiar no mesmo desenho. Eu quero levar para um novo DWG. Seleciono o meu objeto de interesse. Ctrl-c. Venho na aba início. E eu vou criar um novo DWG. Nesse novo desenho, simplesmente, ctrl-v. Colar. Você deseja colar nas coordenadas de origem? Aquele nosso desenho estava georreferenciado. Ele tinha coordenadas XY e Z também. Se eu clico em sim, ele vai manter e vai preservar as mesmas informações dos mesmos locais. Se eu clico em não, eu posso colocar onde achar interessante, onde julgar necessário. Se você tem que manter as características do seu projeto, é recomendado que trabalhe com a opção sim. Colei e aqui nós temos as coordenadas georreferenciadas exatamente iguais daquele nosso arquivo DWG. Tanto é que se nós passarmos o mouse nele, percebam, aqui no canto inferior, as coordenadas. Eixo N, que é o Y. Eixo X, que é o E. Estão nas mesmas georreferências um do outro. Então, é uma forma interessante de você preservar. Vamos pegar o seguinte cenário. Aqui eu copiei e colei no novo desenho. Eu não quero só copiar, eu quero recortar. Então, no meu desenho original, vamos pegar que esse desenho 3 é o nosso desenho original. Essa etapa do meu projeto não fará mais parte dele. Então, eu posso ir no comando. Ctrl X, que é o comando de recortar. A gente percebe que automaticamente os nossos polígonos já não fazem mais parte do desenho 3. Posso vir no desenho 4 ou criar um novo desenho. Vou criar um novo desenho. Temos o nosso desenho 5. Ctrl V. Deseja colar nas coordenadas de origem? Sim. Trouxemos eles nas mesmas coordenadas. Percebam aqui embaixo. Nas mesmas coordenadas do que eles foram retirados. Vou vir aqui para o desenho 4. Colei. Deseja colar nas coordenadas de origem? Não. Se eu coloco não, olha só. Podemos optar pelo ponto de inserção. Poderia eu colocar uma coordenada. Coloquei uma coordenada qualquer. E o meu desenho vai ser referenciado a esse objeto. Ou eu simplesmente clicaria no local de interesse. Com base nas minhas coordenadas, ele já está localizado na área de interesse. Que é bem distante da outra coordenada original dos pontos. Mas foi uma opção tida. Então vejam só. Aqui a gente tem dois objetos. Um numa coordenada, coordenada real. E outro na nossa coordenada de interesse. Gostaria de ver os dois simultaneamente no melhor zoom possível. Vem naquela aula anterior nossa. Exibir, zoom, extend. Aqui é uma forma de nós vermos todos os objetos na mesma etapa, no mesmo desenho. Gostaria de ver apenas um deles. Vem no zoom janela e seleciona a minha área de interesse. De forma geral, esses são os recursos e irão otimizar seus trabalhos e suas etapas. Muito obrigado e até a próxima aula.